Olá pessoal, bem vindos a Batisteia Homestead. Eu sou Joselita. Eu sou Iva. Pois bem, olha só, hoje nós fizemos uma paradinha na construção, na construção do nosso, do nosso galpão, porque a gente tem que dar uma trabalhada aqui, aproveitar que não está chovendo, não está nevando, preparando o canteiro, é porque tem que preparar gente, vocês sabem que nós começamos esse ano aqui, nesse ano passado nós começamos essa horta e a terra precisa ser preparada, nós colocamos composto aqui, funcionou, ele produziu bastante, giló e tudo, mas agora a gente tem que preparar essa terra para 2022, para a primavera. O que a gente está fazendo para preparar? Primeiro nós estamos tirando essas pedras, você lembra que a gente colocou pedra aqui ao redor dos canteiros? todo isso aqui tem pedra, que era para sustentar o composto, né, que a gente colocou aqui, e agora nós estamos retirando essas pedras, olha só, nós colocamos isso aqui, vocês lembram que a gente colocou grama, né, de grama que a gente cortou lá na frente, na entrada da propriedade, e agora nós vamos tirar essas pedras, olha só, 5 carrinhos desses, falta essa parte aqui, nós vamos tirar isso e vamos colocar o woodchip, olha só, nós já colocamos aqui, nesse, nessa aqui onde estavam as batatas, né, as batatas estavam aqui, a gente já colocou aqui nessa linha, porque, qual que é o plano? você colocar o woodchip aqui, e aqui a gente vai continuar melhorando essa terra, colocando um composto e tal, né, uma terra boa, e para o próximo ano, a gente vai só acrescentando esses woodchips, eles vão ficar aí, eles vão se integrar, né, vão virar aquela matéria, já é uma matéria orgânica, mas vai se integrar ao solo, e vai ser muito bom, então, essa é a ideia, e a cada ano, a gente vai jogando ele para cima e pondo mais aqui, então, vamos fazer isso aqui nessa área toda, e uma das razões que a gente está fazendo isso hoje também, é que o Pierre, que é o dono da carretinha, é a carretinha que a gente pegou emprestado, ele também, é onde tem esse woodchip, e ele deu para gente um pouco, né, e a gente já trouxe, essa é a segunda carradinha que a gente está trazendo, e nós vamos colocar tudo por aqui, então, vamos deixar de conversa e vamos trabalhar, vamos sim, a Luna e as crianças estão tudo reclamando ali, querendo que a gente vá lá ficar com eles, tudo reclamando, mas, alguém tem que preparar a horta para que eles possam, comer, comer, no ano que, desse ano, na primavera, né, com as folhinhas, né, pois é, então, nós vamos lá, tirar essas pedrinhas daí, tudo, né, eu vou continuar tirando as pedrinhas, e o Joselito carregando, deixar aqui para vocês verem, olha aí a carretinha, já descarregamos aí metade dela, o Pierre colocou quatro, quatro estrelas, olha lá onde está as pedras, colocou quatro par com o tratorzinho dele aí, mas como ele está molhado, não é bom colocar muito, então, foi suficiente para o carrinho carregar também, né, é, senão fica muito pesado, né, e aqui é assim, eu vim deixar uma pedra, já levo uma carrada, que eu ainda tenho que buscar uma madeira, né, que ele tem uma madeira, que está mais seca, lá, ele está limpando a área, então, eu vou lá, descarrega isso aqui, vou lá buscar uma madeira, para a gente queimar, frutos todos, e é assim, gente, a vida da, do homestead, é assim, você está sempre em preparação, sempre pensando no futuro, no ano que vem, no mês que vem, em cinco anos, né, então, vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu mostrar as meninas ali, deixa eu ver se eu consigo mostrar todo mundo ali na cerca, todo mundo querendo falar oi, fala Luna, ei Baby Blue, ei Mel, ei Cupcake, todo mundo aqui, vocês querem falar oi, é, querem falar oi para o pessoal, hein, ei Cupcake, está saindo de foco, né, ei Cupcake, Baby Blue, Ele unia, ele unia, ele unia, quando a gente está trabalhando aqui na horta, elas gostam de ficar aqui, olhando para a gente, se a gente sai um pouquinho, elas começam a reclamar, olha, os gatinhos também estão na área, passeando, né, agora vocês já estão fugindo, né, passeando, um pouquinho, está fora tudo, então, é você que faz esse buraquinho aí do lado, é, é você que faz esse buraquinho, faz um caminho aqui, né, olha o gato, faz um caminho ali, então, nós descobrimos que é um macho e uma fêmea, né, amor, o mais branquinho, a mais branquinha é uma fêmea e o outro um pouquinho mais cinza é um macho, vamos ter que trocar, pensar nos nomes de novo, então, vou ajudar o Joselita e mostro para vocês, mas sonora, Tchau, tchau. 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 cheiro e volta para a terra outra vez. Essa aqui é a beleza da coisa. Então era isso que a gente queria compartilhar com vocês nesse dia hoje aqui, preparando a horta para 2022. Então essa é uma das coisas que a gente está fazendo para preparar essa horta. Então é isso, preparando a horta para o próximo plantio. Então se você acabou de chegar e não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like, seu joinha para a gente. Compartilhe os vídeos com seus amigos, seus familiares. Uma coisa que você nunca deve esquecer é que o homem planta, mas é Deus que faz crescer. Peça a Deus, se você está plantando, se você está preparando, peça a Deus que abençoe aquele terreno, abençoe aquela plantinha, porque o homem planta, mas é Deus que faz crescer. Então sem maiores delongas, eu sou Joselito e eu sou Iva. E esse é mais um projeto abençoado, aqui no homestead. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bye! Tchau! Tchau!